A CIDADE NO BRASIL Vivemos momentos difíceis, mas somos fortes e seguimos sempre em frente. Lembro-me quando saí miúdo deste mesmo aeroporto com destino ao exterior. Como é bom ver que os tempos são outros. Arrepia-me. Mas toda esta emoção é pequena demais. E como é? A minha família está à minha espera. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. Estou a tremer. Tenho um nó na garganta. Estou a tremer. Estou a tremer. Estou a tremer. Estou a tremer. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti